Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Franceschi e eu fui aluno do 13 anos ao longo da minha vida inteira. Eu entrei no colégio, no grupo 2, e fiquei lá até me formar em 2013, no terceiro ano do ensino médio. E 13 anos faz parte da minha vida, faz parte da minha história e do que, enfim, tudo que eu consegui construir na minha vida. E eu acho que tiveram algumas influências muito importantes para mim. Acho que uma foi os professores incríveis que eu tive, que me deram muito apoio e influência em gostar de exatas e, eventualmente, de computação, que foi o que eu acabei fazendo com a minha vida. E sempre foram brilhantes e me deixaram explorar coisas diferentes, entender coisas a fundo, aprender robótica, aprender computação e tudo isso. Foi uma coisa muito importante para mim. E, ao mesmo tempo, eu acho que os valores também que eu aprendi no 13 anos. Então, como valorizar as pessoas, entender que, no fundo, você ser uma pessoa bondosa, você ser uma pessoa que trata os outros bem, você ter valores certos e alinhado com o tipo de pessoa que eu queria me tornar e que a minha família queria que eu me tornasse. Uma coisa que eu sempre vi muito clara no colégio, tanto em como as pessoas trabalhavam junto, como incentivar a colaboração, como sempre tratar todos da mesma forma, os funcionários, as pessoas que trabalham com você, os seus colegas, os professores. E acho que, no fundo, a influência de colégio ter em mim transcende o que eu aprendi, tecnicamente, a parte acadêmica. Eu acho que tem uma parte muito forte de valores e uma parte muito forte das amizades que eu fiz, que até hoje continuam comigo. E o 13 anos tem um espaço especial no meu coração. E eu sou muito grato por ter feito parte da escola. E eu espero muito que o colégio continue brilhando e crescendo e influenciando tanto quanto me influenciou na vida de outros alunos aí que vão vir para o futuro. Então, um abraço. E adoro. Eu sou muito, muito fã do 13 anos. Tchau, tchau.